Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Cristina Fachini. Seja bem-vinda, professora. Eu agradeço muito o convite, professor Funari, é um privilégio estar aqui. Obrigada. A Cristina, ela é uma estudiosa que tem graduação em Ciências Econômicas, depois fez mestrado também nessa mesma área na Universidade de São Paulo e depois segue agora no doutoramento em Ambiente e Sociedade aqui na Universidade Estadual de Campinas. Ela trabalha com diversos temas relativos ao desenvolvimento regional, ela é da Secretaria também aqui do Estado de São Paulo, ligada a questões de desenvolvimento regional. E o tema de hoje, justamente, é sobre patrimônio territorial e desenvolvimento regional. Então, eu gostaria de começar, professora Cristina, com essa questão do... Como é que nós poderíamos definir o que é patrimônio territorial? Porque patrimônio, nós podemos dizer que são... Muitas vezes se associa basicamente a edifícios, ou mesmo obras de arte, estátuas, mas... Como é que nós podemos falar em patrimônio territorial? A efervescência das discussões sobre isso começam na década de 80 e um marco desse conceito é a Declaração de Oastepec no México em 1984, numa reunião da Unesco. Nessa declaração, a ideia é que o território se torna patrimônio quando ele é visto como recursos que podem ser usados para o desenvolvimento sustentável. Nessa ideia, existe a integração entre os recursos do território, naturais e culturais, e a interação entre eles é que surge uma identidade no território próprio. Quer dizer, uma coisa, professora Cristina, esse território, então, está se referindo a uma unidade geográfica determinada, vem do próprio conceito geográfico, digamos, de território, é uma certa unidade ambiental. É, uma unidade geográfica que pode ser delimitada tanto por instituições públicas quanto pela própria comunidade. A comunidade se identifica com o seu lugar e nessa área geográfica existem recursos naturais e culturais das próprias comunidades que, quando pensados em interação entre eles, geram valores que podem ser considerados como patrimônio e usados para o desenvolvimento da própria comunidade. Sempre pensados na questão, no início do conceito, sempre pensando nas questões de sustentabilidade e tudo mais. E, bom, quer dizer, sustentabilidade a partir dos valores locais, quer dizer, o que as pessoas daquela comunidade valorizam, consideram importantes e, ao mesmo tempo, quer dizer, deixando, talvez, de ser uma coisa muito técnica e sendo também social. Exato, exato. A ideia é não tentar deixar de lado as questões da oficialização do que é o patrimônio, mas trazer os valores da comunidade local como importantes também para serem trabalhados. Então, o patrimônio também, o conceito de patrimônio passa a ser mais abrangente e não é só uma questão da identidade nacional, não tem a ver só com questões de valores nacionais, mas sim com os valores da própria comunidade. Esse é um ponto que a professora mencionou, justamente, que é um conceito da década de 80, que isso começa a ser mais debatido e me faz pensar o seguinte, quer dizer, nós tínhamos uma visão da sociedade e também do patrimônio, muito ligada à ideia de nação, que vinha lá da década de 20, 30. E, ao contrário, depois, no final do século passado, há uma crescente descentralização em busca da diversidade ambiental e humana. Exato. E aí, os valores locais. Exato. Então, nesse contexto, como é que a professora avalia essas últimas décadas, desde essa declaração no México até hoje, como isso evoluiu a partir desse enraizamento local? Na década de 80, essas discussões foram muito importantes no Brasil, vide a Constituição de 1988, e, na década de 90, com a Conferência, com o Eco do 92, isso também passou a ser valorizado. A ideia e as discussões do patrimônio também foram pauta das discussões de desenvolvimento, dentro das questões de desenvolvimento sustentável da década de 90. E, inclusive, elas foram pensadas para a Agenda 21, que foi a ideia de descentralizar os princípios do desenvolvimento sustentável para o desenvolvimento local, em termos até de municípios e de territórios menores. Entretanto, principalmente na América Latina, por questões econômicas e globais, muitas vezes essas discussões foram consideradas mais herméticas, elas foram consideradas muito mais em termos de discurso e não tiveram tanta aplicação. Então, a ideia é que, hoje, tentar resgatar as ideias de autonomia e desenvolvimento local, porque já existem experiências, tanto no Brasil quanto em outros países. Inclusive, o livro que eu trouxe aborda essas questões, no caso da Espanha e Portugal, e alguns países da América Latina, como o Peru e a Argentina, em que existem experiências locais bem-sucedidas de apropriação dos valores locais e o uso do patrimônio, a bem do desenvolvimento local. Um dos grandes autores e consultores da Unesco que falam sobre isso também é o Huygens Varim, e um dos livros dele, que é Patrimônio para o Desenvolvimento Local, apresenta bastante alguns casos nessa questão. Então, a ideia é que existem algumas experiências, hoje, ainda, que são bem-sucedidas nesse contexto. Nesse contexto, professora Cristina Fachini, a professora diz que há uma política, digamos assim, oficial de proteção da diversidade local, comunidades, mas como, na prática, isso tem sido feito aqui no Brasil? Em que medida a professora avalia que isso tem sido bem-sucedido? Bom, eu vou falar do meu caso, acho que agora posso utilizar o meu caso de estudo, que é a minha área de estudo, para discutir essa questão. A minha área que eu estudo é uma área no Sudoeste Paulista, ela é conhecida como Sudoeste Paulista, e ela se localiza um pouco para cima do Vale do Ribeira, ela também é chamada de Bacia do Alto Paranapanema. É uma área que é muito conhecida por ser patrimônio mundial da Unesco por causa das áreas naturais de Mata Atlântica, que existem em todo o estado de São Paulo 25 parques, que são áreas naturais protegidas. E essa área em específico, ela é muitas vezes ainda considerada Vale do Ribeira, porém seus próprios habitantes tentam se diferenciar do Vale do Ribeira, dizendo que ali eles são diferentes, são o Sudoeste Paulista. Porque é uma questão também geográfica, porque o Vale do Ribeira já está mais ligado... Sim, o litoral, e ali são áreas de vales, isso. E essa região, ela é muito valorizada pelas áreas naturais. E muito se fala dessa área como um corredor ecológico, é um corredor ecológico, um mosaico de áreas naturais, porém ela também é um mosaico cultural, ela também possui uma diferenciação cultural muito grande por todo o histórico que ela viveu, de ser rota de passagem de muitos períodos históricos, entre eles o ouro, existiu a mineração de ouro de aluvial antes da descoberta de minas, depois foi rota de tropeiros, depois ela ainda serviu como... e ainda serve como uma área de extração de recursos naturais que saem dali para áreas mais industrializadas do estado de São Paulo, e hoje ela é rota de passagem de turistas que chegam a estar ali, atraídos muitas vezes pelas áreas naturais. Mas toda essa área de corredores, toda essa visibilidade dos corredores, muitas vezes invisibiliza quem são os habitantes locais e todo o valor cultural que eles têm hoje, e seus princípios e valores, diante de toda essa supervalorização do natural. E o que eu tento buscar são narrativas da própria comunidade, do conhecimento local que eles têm, e dos seus valores e das suas expressões culturais, e sua relação com o próprio meio natural, com as áreas protegidas. E esse exemplo eu acho que é muito bom, porque além de ser uma área com essa riqueza, tanto ambiental quanto histórica, cultural, atividades econômicas hoje em dia, inclusive de turismo, ecoturismo, tudo isso. Então, mas fora, digamos, a especificidade desta experiência, há uma questão que eu gostaria que a professora refletisse, que é como as políticas de Estado, e aí estou me referindo aos níveis federal, estadual, municipal, políticas de Estado em relação à valorização das pessoas, dos habitantes desses lugares, das comunidades locais. Porque essa, se nós formos lá, mesmo a Constituição de 88, e depois as injunções posteriores, todas em favor do respeito aos valores locais, isso tudo indicaria um sentido positivo. Então, eu gostaria de dizer como é que a professora vê isso, a partir da experiência concreta que tem, como isso poderia ser generalizado para o nosso país. A pergunta, eu acho que é muito boa, e o que eu percebo nessa área é que o que existe de patrimônio considerado cultural pelas instituições governamentais, eu vou usar ainda o estudo de casa para depois generalizar, é que muitas das áreas consideradas patrimônio cultural ali são sítios arqueológicos que muitas vezes foram registrados no IFAN por uma iniciativa da arqueologia ligada às questões de empreendimentos privados. Eu vou dar um exemplo ainda mais específico para depois poder generalizar. alguns desses sítios são os encanados, que são sítios arqueológicos do período colonial, justamente de um dos períodos que eu já citei, que é o período do ouro, da busca de ouro durante a colonização. Os sítios que são cadastrados são três sítios que são pontos de localização geográfica nos rios, que eram, porque os encanados eram arrimos de pedra, que desviavam o curso do rio para melhorar a prospecção de ouro de aluvião. Se você vai entrevistar as comunidades locais, a percepção sobre esses locais para as comunidades é muito diversa, e existe um próprio conhecimento local que é muito mais abrangente do que os próprios pontos considerados oficiais. A percepção é muito mais ampla. A percepção é muito mais ampla, e existem muitos outros pontos que não estão oficializados e que a própria comunidade local conhece e faz uso daquilo como uma atividade de lazer, porque esses arrimos facilitam que eles usufruam do rio e tantas outras atividades que eles podem exercer. Muitas vezes eles nem percebem que aquilo é uma construção humana também. Eles acham que aquilo faz parte do rio. Acaba se tornando parte da natureza. Parte da natureza. E existiram poucas iniciativas, ou foram iniciativas pontuais, apesar de achar que elas são importantes, mas desse diálogo entre as instituições oficiais e a comunidade local quanto a esse conhecimento, o diálogo do conhecimento do que existe como patrimônio. Então, eu acho que ainda falta muito a se fazer quanto essa interação e essa valorização da própria comunidade local quanto ao que seria o patrimônio. Ainda falta ouvir mais as pessoas. Exato. Olha, professora Cristina Fachini, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque o tema é fascinante e eu tenho certeza que o público ficou encantado com as suas observações, porque realmente dão uma nova visão sobre a questão da importância das comunidades locais para a gestão ambiental e do desenvolvimento. Então, queria agradecer muito. Eu que agradeço o convite novamente e fico muito feliz de estar aqui e poder participar. Eu lembro a todos que os programas, este e todos os outros programas da RTV, estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho